Cães abandonados nas ruas de Palmas e até animais de maior porte, como cavalos, são cenas do cotidiano. Eles estão sempre por ali, perambulando, abandonados por seus proprietários. E não raro, acabam se colocando em situações perigosas, como o ocorrido com este cavalo, que caiu em uma fossa na madrugada desta sexta-feira santa. O acidente com o animal foi no bairro Palmas 1, em Palmas. O jornalista Rodrigo Pimento, em colaboração com a TV Sudoeste, esteve no local. E essa questão dos animais de rua, elas intensificam, ainda mais quando os animais ficam soltos à noite, entram nos lotes que não possuem uma cerca ou alguma coisa, para pastar, para encontrar comida, porque os proprietários deixam os animais abandonados à própria sorte e talvez até pela questão da alimentação. Vou conversar aqui com um dos moradores aqui, que vai estar me dizendo as circunstâncias, enfim, pode ficar aqui, amigão. E conta para nós, então, acordaram de manhã e estava o bicho ali dentro. Acordemos de manhã, daí o vizinho chamou nós ali, que o bichinho estava ali dentro, tinha caído, mas demora mais um pouco, vai saber se o bichinho ia sobreviver, né? Porque se a fossa está cheia, ele não sobrevivia, né? Os moradores acionaram, então, o corpo de bombeiros que, com a ajuda da comunidade, desbarrancaram a parede da fossa para que o animal pudesse ser resgatado. Daí a gente veio aqui, verificou, até não era uma coisa tão muito difícil, né? A gente conseguiu fazer um desbarrancamento ali e o bichinho ajudou e mais a população aí, né? O proprietário da residência ajudaram, a gente conseguiu resgatar o animal. O mutirão realizado sobre a coordenação do corpo de bombeiros deu certo para a alegria do cavalo. Ele foi resgatado bem e está livre novamente. O proprietário do cavalo não foi localizado.